Música Na semana passada você viu que o Basileu França é a maior escola de artes do Brasil. Tem 4.500 alunos da infância à terceira idade. Forma profissionais para atuar na música, no teatro e nas artes plásticas. E se um bolo tem lá a sua cereja, o do Basileu tem duas. A escola de dança é uma delas. Música A Orquestra Jovem é a outra cereja do bolo. Fazer parte de uma orquestra é o desejo de 10 em cada 10 músicos que tenham escolhido a música clássica. Ainda que orquestras modernas hoje em dia também toquem canções populares. Mas é o ponto alto da carreira. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás já realizou várias turnês internacionais na Alemanha, na China, na Espanha. Nós fomos a primeira orquestra brasileira a se apresentar na China. Ano passado se apresentamos na Sala da Filarmônica de Berlim. É como se o time junior do Goiás fosse jogar com o Barcelona lá no Camp Nou, né? Então foi uma conquista muito grande pra gente. A Orquestra Jovem do Basileu é parte dos cinco cursos sinfônicos da escola. Que ainda tem outras duas orquestras, uma banda, um coro sinfônico e até uma banda de rock. A maioria dos alunos do Basileu é muito jovem. Natural numa escola que prepara pessoas para o futuro. Mas quem é jovem há mais tempo, como a Marli, tem lá suas chances também. Eu tive um câncer, né? Aí eu fiquei muito estressada e tirei licença de serviço. Aí eu queria fazer alguma coisa pra preencher, né? Não ficar muito estressada. Aí eu comecei fazendo curso de boneca, de pano e fui fazendo. Todo ano eu trocando de curso. Marli e dezenas de colegas são alunas de artesanato, um dos braços do setor de artes visuais. As artes visuais, ela começa a partir de... com crianças, a partir de nove anos de idade. E nós temos as vertentes de desenho, pintura e o artesanato. Então nós temos mais de 40 cursos de artesanato e mais de 20 cursos de desenho até ilustração. Aqui na escola a arte aparece em todo canto, até nas paredes. Isso aqui é a aula de alunos de artes visuais. Fizeram esse mural com grafite, que também é uma manifestação artística. Palavras como primor, beleza, encantamento, virtude, perfeição, excelência, devem muito ao balé. E o balé do basileu é tudo isso. E pensar que esses meninos e meninas tão concentrados, são os mesmos que um dia desses bagunçavam a aula de dança. O projeto do ano está sendo sobre o sertão. O sertão nordestino foi o primeiro semestre e o sertão goiano é o segundo semestre. E eles estão aprendendo forró, forró-chote. É muita disciplina, é muito trabalho. Os meninos ficam aqui por volta de 5, 6 horas por dia de trabalho. É como se fosse uma profissão, né? É uma escolha. Às vezes eles chegam aqui sem técnica nenhuma, sem brilho no olho nenhum. E com o tempo que vão crescendo, com tudo que eles fazem aqui, com toda essa preparação técnica, psicológica, com acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta, eles se sentem um pouco abraçados. E com isso vai melhorando a autoestima, né? E o crescimento que eles têm com isso é muito mais avançado. Depois que a gente começou a fazer, é muito melhor do que só a aula por si. O Basileu mistura talento, competência, bons professores e equipamento para formar bailarinos extraordinários. Os alunos estão apenas num aquecimento aqui, mas com música ao vivo ali, piano, tocado por uma profissional. Os bailarinos evoluíram tanto que vazaram o mundo afora, sem exagero. O balé do Basileu é conhecido nos melhores festivais de dança do planeta, inclusive no Prix de Lausanne, na Suíça. O Prix de Lausanne é o mais importante festival de dança do mundo. É um festival que só apresenta 88 bailarinos que são escolhidos no mundo inteiro. E lá, no final do concurso, todos os diretores de companhias e das escolas no exterior estão lá para poder escolher aqueles bailarinos que estão lá se apresentando. Então lá saem bolsas de estudo, saem contratos para os meninos de 17 anos. Então assim, é como se fosse o Oscar da dança. E desde 2013, todo ano, bailarinos da Escola Goiana vencem as seletivas nacionais e vão representar o país nessa Copa do Mundo do Balé. Para o ano que vem, dos cinco brasileiros classificados, quatro são do Basileu. Antônia é uma delas. É uma emoção, porque sempre foi meu sonho, desde criança. Eu sempre sonhei, eu sempre via as meninas indo e falava que era meu sonho. Que eu queria muito ir e passar por lá. Mesmo que não seja o único caminho, a gente quer. Eu acho que é o sonho de qualquer bailarina. Então eu fiquei muito feliz. Entre 20 e 25 bailarinos do Basileu já participaram do Prix de Lausanne nesses 10 anos. Vários deles, depois da apresentação, foram contratados ou ganharam bolsas de estudo nas maiores companhias de dança do mundo. Tem alguma outra escola assim, com esse desempenho no Brasil? No Brasil, não. O Basileu França quer continuar encantando o mundo lá fora. Queremos que os nossos alunos estejam nas melhores companhias de dança, estejam nas melhores universidades internacionais e nacionais, estejam nas maiores orquestras do mundo, sejam convidados para esse plano Louvre. Mas quer, principalmente, crescer aqui dentro. Quem sabe para os lados também. Eu imagino ver o Basileu, primeiro, como uma escola que vai conseguir ramificar pelo interior do Estado todo. Para dar oportunidade para aquela pessoa lá de Cavalcante fazer arte, sabe? Lá não sei aonde, lá daquele interiorzinho, para oportunizar todo mundo. Então esse é o meu primeiro grande sonho. que a arte consiga ser democrática. Que todo mundo possa ter o direito de fazer arte, independente se ele vai ser artista ou um bom amante da arte. Porque, no fim das contas, a arte não é só para ser profissão, mas a arte trabalha a inteligência emocional, a arte trabalha ser autoconfiante, trabalha a criatividade, que é muito requerido hoje no ambiente de trabalho. Então, assim, o meu primeiro grande sonho é que essa escola consiga ramificar no interior do nosso Estado. O Basileu França é a maior escola de artes do Brasil. Nenhuma outra reúne tanta gente, quase 4.500 pessoas, pintando, tocando, dançando, tecendo, criando o ano todo e num mesmo lugar. Nenhuma outra representa tão orgulhosamente o nosso país no exterior. E o Basileu é só Goiás que tem.